Esse aqui é o Polaroid O Curta fala sobre dois irmãos gêmeos Que através de uma Polaroid Eles voltaram no passado Eles acabam ficando presos dentro da Polaroid É uma história bem bacana Porque é meio comédia Nós somos alunos da Escola Marte Uma escola de cinema aqui de Curitiba Esse foi o nosso primeiro Curta como alunos Todas as tarefas foram divididas Entre nós quatro Mas todo mundo fez um pouquinho de cada coisa Pra sentir como faz Pra sentir a dificuldade Eu tive a oportunidade de fazer um pouquinho Na direção de arte, que é uma coisa que Particularmente eu gosto muito Eu fui responsável em fazer a monitoração do áudio No ADR, captação de fóler E, pô, é bem legal que você vê que o áudio vai criando vida Esse exercício foi muito importante pra mim Pra, acredito, aprimorar minhas habilidades em criação de roteiro Ah, foi bem legal fazer essa parte de direção de fotografia Porque ali a gente vê como os movimentos de câmera Eles dão vida pra cenas do filme, né Então, foi bem gratificante E eu fiquei feliz de ter participado Desse momento, porque Foi uma função que eu nunca tinha feito ainda Quando você tá gravando Você tem uma percepção Vai enxergando coisas, detalhes Que quem tá de fora não consegue enxergar Foram aulas muito legais de participar Foi muito divertido a gravação Muito séria também Então, deu pra gente se comportar como profissionais Foi uma experiência incrível Muito importante pra gente entender um pouquinho Como que é o set de filmagem de uma gravação De uma produção Acredito que a principal e maior dificuldade Foi a questão da pandemia Que limitou muito as nossas ideias Limitou muito o nosso tempo E a gente teve que reduzir o quadro de atores E a gente trabalhou com um ator só Mas foi uma experiência bacana também Porque a gente descobriu novas formas de trabalhar Com uma equipe reduzida Não percam, assistam Polarate